Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E nessa feita, meus irmãos, nós temos aqui um vídeo que é curioso, né? Porque a gente vive um momento na nação brasileira de um profetismo que todo mundo hoje quer ser conhecido como profeta. E, na verdade, a palavra hebraica para profeta é nabi, ok? E o profeta é alguém que fala em nome de Deus. E ele tem que, de fato, pegar aquilo que é de Deus, que Deus está falando, sem trocar nada e se comunicar com quem Deus endereça a sua palavra. Pastor, mas nós temos a palavra, as Sagradas Escrituras. E, sim, essa é a profecia maior. Dela não tem como tirar nada nem acrescentar nada. Essa é a palavra de Deus. Agora, tem muita gente, e aí eu estou trabalhando o campo das ideias, que uma vez Deus usou e quer ficar continuando com o nome e tal, e parará e continua profetizando. E aí, tem muitos deles que, ao falar a palavra profética, ou tentando revelar ou fazer as suas adivinhações, quando eles não conseguem alcançar determinado ponto, eles interrompem a revelação para começar a falar em línguas, para dar um ar de espiritualidade. Dá uma olhadinha o que aconteceu aqui em um culto de uma igreja neopentecostal, e que ele é, mais uma vez, uma figurona falada aqui no Falando de Bíblia. Estou falando do pastor Salles. Confere comigo aí o que um internauta enviou para a gente. Fala, o feitiço que foi feito, o feitiço que foi feito, no cemitério de Jacare, no cemitério de, no Reba da Canta Láia, dentro de um cemitério. Gente, uma das coisas que eu presto muita atenção nesses últimos dias, e foi um dos podcasts que a gente fez aqui, com um determinado pastor, que falou sobre essa história que eles constroem como pano de fundo, uma cortina de fumaça, para poder autenticar a sua fala como profeta. E aí, quando o camarada começa a falar, sempre tem uma macumba para desmanchar, sempre tem alguém que falou alguma coisa, e o tal do cordão binical, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, que enrolou no seu pescoço, e você quase morreu. É sempre a mesma palavra, sempre o mesmo enredo, sempre a mesma historinha. Eu estou trabalhando o campo das ideias. não posso dizer que o Espírito Santo não revela. Fala, o Espírito Santo fala. Agora, essa vulgarização do sagrado, esse rebaixar das coisas dos nossos dias, em que todo culto tem que ter uma profecia, todo culto tem que ter uma visão, todo culto tem que ter um idioma, meu Deus do céu, onde tudo isso vai parar? Aí, falando-se de Bíblia, livro de Deuteronômio, Palavras do Grande Líder Moisés, capítulo de número 18, versículo de número 22. As palavras são antigas, mas ecoam para a realidade dos nossos dias. Falando de Bíblia, capítulo 18 de Deuteronômio, versículo de número 22. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. com soberba, afalou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Porque tem gente que tem a vida regida por esses camaradas. Tem gente que, para escolher um cônjuge, tem gente que, para entrar em uma sociedade, vai procurar a tal pessoa, o tal camarada, ou a tal mulher, o profeta ou a profetisa, e acham que toda hora Deus tem que revelar-se para eles através da tal pessoa. E aí você acaba por criar nessa pessoa um ídolo para a sua vida. E aí você segue tudo que ele fala. E se der errado, a culpa é de quem? É de Deus. Porque no final das contas, ele vai falar assim, Deus falou, você que não teve fé. Não é? Deus te direcionou, você que não fez o caminho certinho. O que você está devendo para Deus? Porque é assim que eles falam. Já viu? Alguns que chegam a falar assim, irmão, Deus está falando ou não está? E aí? Eu te conheço? Você me conhece? Já me viu alguma vez? Os profetas do passado, quando falavam, eles chegavam e diziam assim, diz o Senhor, e viravam as costas e iam embora, filho. Eles não ficavam ali preocupados. Ah, você me conhece? Ah, e aí? Deus está falando ou não está? Irmão, se Deus fala, Deus não é homem para que minta. Se Deus fala, sua palavra não volta vazia. Se Ele revelou, de fato, Deus certamente cumprirá a sua palavra. Deus não joga palavras ao ar. Deus não joga palavras fora. O homem joga a palavra fora. Deus não. E aí? O que você me diz? É lá no cemitério... Quantas vezes eu já vi isso na igreja? Porque não tem certeza do que vai falar? O melhor é calar a boca. Então, trabalhando o campo das ideias, o que você acha disso tudo? Compartilhe esse vídeo aí com alguém lá do grupo da sua igreja, no grupo de estudos. Compartilhe esse vídeo com alguém que gosta de ouvir profecias. E vive aí a sua vida, mas esquece de viver a palavra. E o que nós precisamos é guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Essa ainda é a maior profecia. As Sagradas Escrituras. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e um beijão para o irmão que nos enviou a pauta. E daqui nós continuamos a proposta falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doar para fb.gmail.com Você escolhe a forma aí. Deixa Deus te usar.